Cuidado com esse sinal silencioso que pode aumentar a chance de você ter demência. Você esquece muito das coisas? Será que você deve se preocupar ou não com isso? Nesse vídeo eu vou te falar dos sinais iniciais de demência. Alguns sinais que antecedem a demência e também uma fase que nós conseguimos ter um tratamento muito mais eficiente. Realmente você consegue melhorar mais nessa fase. Depois, nas fases mais tardias da demência, o tratamento é muito mais difícil. Ainda assim tem tratamento, porém o resultado é muito menor do que se você conseguir identificar agora esses sinais e realmente buscar ajuda para fazer um tratamento muito mais efetivo. Quais são esses sinais que passam desapercebidos? Que realmente as pessoas não ligam as coisas? Você vai perceber porque isso acontece. Bom, são 12 sinais e o primeiro sinal que pode anteceder a demência é a alteração na postura. Como alteração na marcha, do jeito que você anda, do jeito que você está ficando em pé, mais curvado, do jeito que você balança os braços quando você está caminhando. Os estudos indicam que alterações na marcha, na postura, podem ser um sinal precoce de demência. Então, muita atenção nisso. Você caminhava de um jeito, você ficava de um jeito, agora está com uma outra postura, está caminhando de uma outra maneira. Então, muita atenção. O sinal número 2, que também passa desapercebido, que é um sinal muito silencioso, que é uma alteração sensorial. Alterações no paladar e alterações no olfato. Por exemplo, você começa a sentir menos cheiro do que você sentia antes. Isso já é sinal que tem modificações acontecendo no sistema nervoso central. E também, você precisa investigar por que isso está acontecendo. Você sentia cheiro de determinada forma, agora está com uma diminuição muito grande no olfato. Então, atenção nesse sinal aqui. Esses sinais não são específicos de nenhum tipo de demência. A demência mais frequente é a doença de Alzheimer. Tem algumas diferenças, como na demência vascular, que você vai ter uma evolução, que nós chamamos de integrais. O que seria a demência vascular? Quando você tem um acidente vascular cerebral, por exemplo, você tem a interrupção do fluxo por uma determinada área. Isso, de forma repetida, pode levar também a alterações na cognição. E a demência de Alzheimer, ela vai ter uma característica mais progressiva. Não tem nenhum dia, nenhuma semana, que você consegue realmente dizer Ah, não, aqui eu comecei a piorar muito a memória. Existem muitas diferenças, mas esses sinais e sintomas, eles valem para servir de alerta para todos esses tipos de demência. O sinal número 3 é alteração no sono. Você tinha um padrão de sono, agora tem outro. Também pode significar que tem alguma alteração acontecendo com o seu cérebro. Você está acordando várias vezes durante a noite, você tem muita dificuldade para pegar no sono. E aí você está pensando, ah, mas eu ouvi falar que nem sempre quem tem alteração no sono vai ser um sinal inicial de demência. E realmente você está certo. Esses sinais não são 100% específicos. Claro, tem várias situações, várias alterações, inclusive alterações hormonais, que podem levar a alterações no sono. Mas os estudos viram que um desses sinais silenciosos, a pessoa realmente não liga o que está acontecendo, é alteração no sono. Então, atenção também, se está acontecendo com você, também é um sinal de alerta. O sinal número 4, que também é mais frequente em pessoas que vão desenvolver demência nos próximos anos, é a diminuição da força muscular. Teve um estudo que viu um teste de preensão no palmar, que vai medir a força da mão, do antebraço. E as pessoas que tinham a diminuição na força, elas tinham o dobro da chance de desenvolver demência. Então, isso também pode ser classificado como um sinal de alerta, diminuição da força muscular. Você tem que pesquisar porque isso está acontecendo. E esse fator de risco também serve de alerta para outras alterações. Assim como eu falei do sono, isso aqui também serve de alerta, mas pode anteceder sim quadros de demência. O número 5, e outro sinal também muito silencioso, que é a apatia. Apatia, ela pode ser definida como a falta de interesse em algumas coisas. Por exemplo, você tinha um hobby, você gostava de ir pescar, agora você não tem mais tanto interesse. Uma mudança nos seus interesses. Você gostava de ir nos encontros de família, agora você não quer mais. Isso pode ser um sinal também de alerta. E o sinal número 6, e aqui também outro sinal silencioso. Nesse estágio, muitas pessoas ainda não procuraram ajuda, só vão começar a partir do 7 sinal. Mas o sinal número 6 é não ter curtido esse vídeo. Você se esqueceu de curtir. Você já curtiu ou não? Então, se você não curtiu, isso também tem que te preocupar. Não, brincadeiras à parte, pessoal, eu vou fazer uma meta de 12 mil likes, que são 12 sinais. Então, curte esse vídeo, já ajuda o vídeo a ser distribuído. Vocês viram que é um conteúdo importante, inclusive pode evitar a progressão de demência. Pode possibilitar que pessoas saibam os sinais e procurem ajuda para ter uma melhor chance de realmente ter um tratamento mais eficiente. Bom, e o sinal número 6 é dificuldade com números. Um aumento da dificuldade. Tem um cálculo que nós fazemos, que é um cálculo de subtração, que é 100 menos 7. E na consulta mesmo, eu peço para os pacientes fazerem esse cálculo. Por exemplo, 100 menos 7, 93. Aí você coloca menos 7. 93 menos 7. Faz o teste. Vai fazendo menos 7, para você ver se você tem alguma dificuldade ou não com isso. Não somente nesse cálculo da subtração, mas também dificuldade com números, o aumento dessa dificuldade. Com o troco, por exemplo. Você compra alguma coisa com dinheiro e realmente não consegue calcular se a pessoa te deu o troco certo ou não. Isso já aconteceu? E o sinal número 7 é que deixa de ser silencioso. Muitas vezes a pessoa ainda não percebe, mas as pessoas que estão em volta começam a perceber que tem algo de estranho, que é uma alteração na memória de curto prazo, na memória recente. Esquecer coisas que você acabou de fazer, por exemplo, esquecer objetos. E tem uma característica de memória de longo prazo. Por exemplo, coisas que você fez na infância, a pessoa consegue se lembrar, inclusive, com detalhes. E coisas recentes ela não lembra mais. Isso começa a afetar as tarefas diárias. Então, muita atenção aqui também. Eu vou falar o que fazer, quais são os passos para melhorar, o que diminui a chance dessa demência progredir, mas preste atenção nisso, aqui também é um sinal importante. E o sinal número 8 é esquecer nomes de rua, esquecer nomes de pessoas e já ter um prejuízo na compreensão de imagens, por exemplo, como placas de trânsito. Quando eu falo para esquecer nomes, não é aquele esquecimento, como é que é aquela pessoa, faz tempo que eu não falo com ela, eu não me lembro bem. São pessoas que você tem uma convivência diária e a gente não consegue ter essa lembrança. Ou então você está conversando com uma pessoa, ela fala o nome, aí você tem que perguntar várias vezes. E quando você sai da conversa, como é que é o nome dessa pessoa mesmo? Então isso, aí sim, você tem um prejuízo na interação social, você tem um prejuízo na sua vida, não é qualquer esquecimento, eu sempre gosto de falar, porque senão, quem nunca esqueceu de um nome? Quem nunca esqueceu de um nome na rua ou então de alguma situação específica? O sinal número 9 é começar a perder a noção do tempo. Por exemplo, qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano, qual é a estação? Muitas vezes as pessoas até confundem a estação com primavera, outono e o dia que eu estou falando aqui não é aquela alteração que você não sabe, ah, eu acho que hoje é terça e você vai ver a quarta, ou então acho que é sexta e quando vem é quinta. É uma alteração que a pessoa realmente não consegue perceber, você fala, não, não, é tal dia e a pessoa realmente não consegue perceber que está errada. Tem uma alteração mais grave aqui, por que quem nunca confundiu ou perdeu um pouco a noção do tempo? Confusão de meses, por exemplo, ah, eu acho que é março, quando vem outubro, não é aquela confusão, acabou de mudar o mês, não é isso. E também não é aquela confusão do ano, é que geralmente quando tem a virada do ano as pessoas ainda acham que é o ano passado, isso é normal, acontece com todo mundo, pelo menos é muito frequente. E agora, essa confusão que eu estou falando aqui, é realmente perdendo a noção do tempo. A pessoa confundir datas, cinco, seis anos, é realmente uma alteração bem marcada aqui. Estou falando porque eu sei que esses sinais aí são normais, mas é quando realmente começa a afetar a sua vida, começa a afetar as suas tarefas, você começa a perder compromissos, por exemplo. E o sinal número 10, uma dificuldade para manter uma conversa, não tem aquela coerência, não consegue manter uma estrutura de uma conversa, começa a fazer perguntas aleatórias, não consegue realmente manter um assunto, tem um prejuízo na linguagem. E aqui eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa assim, esse é um sinal bem marcante, inclusive para outra pessoa que está conversando. Então tem essa dificuldade de linguagem, uma alteração na coerência, na estrutura das histórias, e o sinal número 11, é uma alteração na tomada de atitude e também começa a comprometer a vida diária. Por exemplo, as pessoas começam a julgar de uma outra maneira o perigo, coisas que são perigosas, começam a colocar objetos em locais inapropriados, que também são perigosos. Alguns outros sinais que também podem comprometer a segurança, como esquecer o fogão ligado, esquecer coisas ligadas, isso também pode significar uma alteração e tem que ter muita atenção, porque é sinal que pode ser perigoso, essas tomadas de atitudes. E o sinal número 12 é uma alteração no comportamento e também muito marcante para as pessoas que convivem. A pessoa sempre foi amorosa, agora está mais irritada, tem uma mudança na personalidade, também por causa dessa alteração no sistema nervoso central. E agora, o que você pode fazer para evitar a demência? A gente já conheceu sinais e sintomas. Eu quero destacar uma coisa aqui muito importante, que é pesquisar se existe alguma causa, como deficiência de vitaminas, deficiência de vitamina B1 ou deficiência de vitamina B12. Nós sabemos que podem levar a esses quadros de demência, inclusive causas reversíveis de demência. Então, é muito importante prestar atenção nas causas. Vitamina B12, quando está baixa, ela pode começar a apresentar esses sinais. Uma das principais funções da vitamina B12 é justamente no cênero nervoso central, no revestimento dos neurônios, na bainha de mielina. Se você tem essa deficiência, começa a acontecer o que nós chamamos de desmenização. Isso pode prejudicar a sua função cognitiva. Lembrando que depois, nem sempre é reversível. Então, é muito importante ficar atento, procurar se tem alguma causa para essas alterações que eu estou citando aqui. Outra causa também extremamente frequente e comum é alteração na tireoide, principalmente redução dos hormônios da tireoide. T3 e T4, caso de hipotireoidismo. Porque os hormônios da tireoide também têm função no cênero nervoso central. Eles também participam e ajudam essas conexões. Se você tem uma redução, você pode ter alterações na memória. E se não for tratado, se não for identificado, inclusive pode levar à demência. Outras doenças como sífilis e HIV também precisam ser pesquisadas. E tem uma alteração que também é frequente, que é a apneia absorptiva do sono, que pode comprometer diretamente o seu sono. O que é isso? Quando você tem uma interrupção do fluxo de oxigênio e acaba tendo oxigênio mais baixo no sangue, tem aquela sensação de acordar sufocado, sem ar. Na verdade, não é só a sensação, você realmente acorda sem ar. Isso pode impactar diretamente na sua saúde. Então tem que pesquisar como é que está a qualidade do sono. Pergunte para as pessoas se você ronca muito. Você tem essa sensação que acorda assim, sufocado? Então tem que pesquisar para ver se não é apneia absorptiva do sono. Isso não somente pode prejudicar a sua memória, como várias alterações metabólicas, aumentando muito o risco de diabetes, de pressão alta. Tem que ter muito cuidado com o sono aqui. Não somente com as horas do sono, mas também com a qualidade do sono. É muito importante, e aqui o número dois, o número um é procurar todas essas causas e ver todas as questões do corpo. O número dois seria ter uma reserva cognitiva. O que é isso? Também estimular a sua memória. Aprender uma outra língua, por exemplo. Aprender uma nova atividade, tocar algum instrumento. Isso também ajuda, os estudos mostram que ter uma reserva cognitiva pode proteger você. E a terceira forma de se proteger contra a demência é também cuidar dos fatores de risco para outras doenças, como deslipidemia, colesterol alto, aterosclerose. Pode aumentar a chance de você ter a demência vascular ou outro tipo de demência. Não é também frequente, mas diferente do Alzheimer. Cuidar da pressão, diabetes, não fumar, não beber, fazer atividade física. Então tudo isso de um estilo de vida saudável pode proteger de você ter demência. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Não esquece de curtir, cuidado com aquele sinal que eu falei. E também coloca a sua nota e de qual cidade você está vendo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Vocês viram que eu falei da vitamina B12? Que pode levar a quadro de demência? Você quer saber quais são os sinais e sintomas? Quais são as funções da vitamina B12? Onde nós podemos encontrá-la? Nesse vídeo aqui eu falo mais sobre isso. Vou deixar a sugestão para você assistir agora. Um abraço, até a próxima!